e só você vai rapaziada começando um vídeo novo para vocês certo meus parceiros antes de tudo mano para começar o já o ano com o pé direito certo rapaziada primeiro vídeozão do ano vamos tá sentando ele no botão do like já se inscreve no caso foi inscrito ativa o sininho porque eu sei de novo trazendo as notificações rapaziada feliz ano novo para geral certo Deus abençoe esse ano maravilhoso aí mano cheio de coisas boas certo ele nos abençoe nós sempre demorou meus parceiros cheiros vamos de marcha vídeozão aqui novo do nosso jogo do grau favela demorou rapa e vamos que vamos rapaziada teve atualização teve bastante coisa nova e a gente vai estar conferindo tudo aqui no vídeozão fechou rapaziada e lá vamos então certo aqui em moto a gente adicionou uma popzinha né mano veio também uma pcx veio também uma carga aí de trampo rapaziada aqui para desbloquear a moto mano é uma 150 2015 muito chave família então só vocês virem aí certo tá tá seguindo a gente lá no instagram apiogames br tá bom rapaziada deixa eu voltar aqui mano o jogo fechou como vocês sabem os emuladores então aqui a titã zona muito chave mt03 lander zona xr 310 tá bom rapaziada xj aqui para desbloquear a tiger mano 8 a tiger esporte né rapaziada essa daqui aqui tá aqui meus parceiro tá igual nas 600 esporte muito chave xt nc t9 rm200 ktm e ak 1600 tá bom rapaziada mano vamos tá jogando aí certo meus parceiros vamos tá pegando essa daqui certo que a pura fechou meus parceiros não tá clicando aqui jogar lá para o game tá conferindo as novidades dentro do mapa família vamos que vamos certa que você já sabe né o personagem já descia da moto vamos chegar aqui perto dele aqui e tá pegando a pura deixa eu mudar aqui para setas meus parceiros e vambora mano cê é louco essa daqui ficou a pura em rapa ao cartão toma cê é louco certo meus parceiros mas vambora acompanha toma cê é louco mano essa daqui ficou muito chave em rapa vocês aqui nessa cama vocês vai ver que tem a oficina ali certo vamos colar na oficina o ícone zinho aqui ó certo vamos colocar aqui certo meus parceiro entrar na oficina vamos tá pintando ela de branca não vamos tá fazendo a brasileirinha meus parceiro a brasileirinha se eu não me engano ela é amarela aqui e as lateral azul meus parceiros do adesivo tá vermelho e azul né mano devia ter colocado para pintar os adesivos também mas então vamos deixar ela padrão que é assim certo não é o contrário meus mano é ver é branca e vermelha mano peraí deixa eu entrar aqui na oficina de novo aí é branca e vermelha aí agora sim agora ficou a pura aí mano como você já sabe ter um sistema de trânsito parceiro só sou golzinho aí tocando let's go certo nossa a vt ali rapaziada olha a vt tá falando no rádio em mano nossa meus parceiro ó ó os cara tá como rapaziada vamos lá mano ver um mapa novo certo meu parceiro reduzidona você é louco toma acompanha como os parceiros e é louco 2015 que era um procedimento em mano o mapa agora tá grande em rapaz toma acompanha tomou tomou na rua já naquele procedimento tomou suicidão tomou tomou o pé no banco no banco então pelo banco poste tomou ouve maria a perna cruzada no parceiro acompanha ela de rinha vamos ver que dá favela aqui nos parecer ó para Pra vocês tirarem umas prints também, certo? Vocês estão tirando umas prints zonas muito chave. Certo? Vamos subir aqui na favela. Dar aquele pião na favela, certo? A gente vai colar lá no Rodoanel também, mano. Favelinha aqui vocês já sabem, né? Rua estreita, meus parceiros. Vambora. Toma. Aqui nós já descem como? Cortadão. Toma. Procedimento, meus parceiros. Mano, essa moto aqui foi uma que eu mais gostei também nessa 2015, hein, rapa? Mas é, Marcia. Vamos tá voltando aqui pro menu aqui agora, rapaziada? A gente tá pegando outra moto que eu curti demais, certo? Que foi a Tiger Sport, meus parceiros. Essa moto aqui tá procedimento, rapaziada. Tá procedimento. E vocês vão acompanhando o porquê, família. Deixa eu botar aqui nas setas aqui, certo? Mano, dá uma atenção no ronco, meus mano. Dá uma atenção no ronco. Já vamos colar lá na oficina pra nós já deixar lá no desacato, certo? Toma. Toma, me atura. Me atura. Vem na bota da Tiger Sport. Toma. Toma, piote. Ixi, aqui é entrega, rapaziada. E outra também, meus parceiros. Vamos ligar os alertos aqui. Tem um painel funcional aí agora, certo? Tá entrando aqui na oficina. Já vamos tirar a retrovisor traseira. Tá, bichona de vermelha. Indo em marcha. Toma. Apura. Apura, família. Sem nada. Sem retrô. Certo? Sem traseira. Sem nada. Toma. Toma. Vamos, bombada. Acompanha. Vamos, parceiro. Ave Maria. Você tá doido, família. Toma. Ó o portão. Toma. Procê, meus parceiros. Vem na bota. Vem na bota. Toma. Já chamou o curo. Ave Maria. Mano, tem umas vielinhas aqui, rapaziada. Que nós vamos ter que encontrar, mano. Vamos encontrar aqui as vielinhas, certo? Tem umas vielas pra você estar roletando aí. Demorou, meus parceiros? Vamos encontrar aqui junto o que eu falo pra vocês. Nem eu conheço o meu mapa aqui direito. Logo, logo vai vir um minimapa aí pra vocês também. Certo? Mas vocês estão podendo se localizar melhor. Tá bom, meus parceiros? E é isso. Aqui tem uma vielinha, mano. Vamos entrar aqui na vielinha. Certo? Aqui vocês tem que ser bom, hein? Ó. Tá igual no esporte. Chora aqui na vielinha, meus parceiros. E outro. O jogo também tá otimizado. Toma. Toma. Ai, lombada. Ó o golzão. Nossa, AVT, meus parceiros. Vão passar de quebrada, né, mano? Suave. Toma, já chamou. Toma. Cê tá doido, família. Vambora. Vamos virar aqui pra ruimha. Já chamou no puro. Vamos ver se nós já mandamos um suicida no taigão. Toma. Toma. Ó na ladeira, filho. Toma, meus parceiros. Descendo no suicida. Já vamos voltar aqui pra direita. Certo? Já vamos chamar com o pé no banco. E acompanha. Chamou no de ladão. Toma. Acompanha. Pé no banco. Toma. Cê tá doido, rapaziada. E, mano, a sprint também é a mesma fita. Vamos tá voltando aqui pro menu. Mano, cê é louco, rapaziada. Vocês pegam meu jogo no começo e agora. Vocês veem quanto que mudou esse jogo, mano. Tô feliz demais, rapaziada. Vamos tá pegando aqui a ANC. Fechou, meus parceiros? ANC zona vai cair no procedimento, hein? A ANC vai cair no procedimento, meus parceiros. Vamos colocar aqui no modo setas, né, mano? E como eu tô com o regulador... Mano, o ronco da ANC não tem como, meus parceiros. Olha esse painelzão, meus parceiros, mano. Vamos colar na oficina lá já, certo? Quando ele tá arrancando esse baú. Toma. Acompanha. Toma, meus parceiros. Cê é louco. Aqui é forte demais, hein, mano? Ó. Deixa eu ver se a oficina é aqui, mano. Na rua de lá. Ó. Toma. Toma, meus parceiros. Já chega a como? Naquele jeito. Já vamos sacar o baú. Traseira deixa. Vamos pintar a bichona de preta. E é isso, rapaziada. É isso. O NC Zona caiu no procedimento, meus parceiros. Vambora. Vamos roletar a bichona aqui, certo? Toma. 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 Cê é louco, mano. Essa moto é um canhão, rapaziada. Toma. Roletando as quebradas. Toma. Cê é louco, mano. Vamos pegar aqui, descendo aqui. Vamos colar no rodoanel com ela. Para não mandar umas manobras, né, família? Cê é louco. É NC Zona aqui, pio. É puro desacato, rapaz. Eita, eita, eita. Isso daqui logo, logo em breve a gente vai estar tentando corrigir, né, mano? Essa física, meus parceiros. Vou falar para vocês. Essa física aqui está triste, mano. Mas logo, logo a gente vai melhorando. Sempre do que der. O rodoanel agora está grande, hein, meus parceiros. Toma. Acompanha. Toma. 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 Suicidão, meus parceiros. Pé no banco e fala. Ave Maria. Suicidão na MC ficou puro, hein. Toma, meus parceiros. Acompanha. De ladão. Toma. Toma. Toma essa melô. Perna cruzada. Toma. Toma. Ave Maria, família. Você é louco. Aí vocês tomam, hein. E, mano, quero mostrar a última moto aqui. Não dá para a gente mostrar todas as motos. Certo, mano? Mas é uma moto mais suave que a outra. Que é a animação aqui na K1600. Tá bom, rapaziada? A gente vai pegar aqui a K1600. Vou mostrar para vocês a animação. Se liga. A última animação dela. Aí vocês tomou, hein. Toma. Essa daqui é a pura, família. Mas é marcha, mano. Vou estar fazendo o vídeo bom por aqui. Certo? Para que vocês tenham gostado. Se gostou, senta. Deixe no botão do like. Certo? Para os parceiros. Um forte abraço para o geral. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein, rapaziada? Mano. Para que vocês tenham gostado dessa atualização. O jogo está aí. É só atualizar. E é isso, parceiro. Um forte abraço para o geral. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.